Minha gente, agora eu quero falar de uma coisa legal, bacana pra você, eu recebo aqui com toda a satisfação no estúdio os ganhadores da promoção Caixa Premiada. Vem pra cá, minha amiga, chega pra cá. Deixa eu perguntar a você, como é o teu nome? Jandira. Dona Jandira, a senhora ganhou em qual programa e qual foi o seu prêmio? Eu ganhei do programa de Paulo Neto. Ah, de Paulo Neto, né? No Correio Verdade. No Correio Verdade, sim. Obrigado, viu, pela sua participação e pela sua audiência. Vá pra lá, dona Jandira, que tem gente pra caramba, graças a Deus. Boa noite, como é o teu nome? Boa noite, Adriana. Doutora Adriana, a senhora ganhou o quê? Em qual programa? Os três no programa de Paulo. Olha que legal, ganhou os três de uma vez só? De uma vez só. Uma comemoração tripla, né? No Correio Verdade, o Paulo Neto? Isso. Obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação e pela sua audiência. Obrigado. Vai lá, fica lá com dona Jandira, faz acompanhar ela, vem pra cá, minha amiga. Boa noite pra você, como é o teu nome? Dona Rosa, a senhora ganhou o quê? Em qual programa? Vale-feira de João. Um vale-feira no Correio Manhã. Olha só, que a senhora é de qual bairro, dona Rosa? José Américo. José Américo, moreno José Américo, logo quando eu me casei. Eu gosto demais daquele bairro. Um abraço pra senhora, viu? Vá pra lá, faça acompanhar com o pessoal lá. Vem pra cá, amiguinha. Boa noite, vem mais pra cá, vem mais pra cá, vem mais pra cá, mais pra cá. Como é teu nome? É Mônica. Dona Mônica, a senhora ganhou em qual programa? Meu de João Mar. Ah, aqui no Cidade Alerta ganhou o quê? Um Vale-Gás. Um Vale-Gás, que bacana. Qual bairro que a senhora mora? Itel Santiago, em Tibiri. Itel Santiago, em Tibiri, Santa Rita, que legal, que bacana. Obrigado, viu? Leve o meu abraço aqui de toda a equipe lá pro bairro do Itel Santiago, tá bom? Vai pra lá agora, fazer acompanhar o pessoal. Vem pra cá, amiguinha. Boa noite pra você. A senhora ganhou o quê? Eu sou Yara. Yara. E eu ganhei uma feira de manhã. Olha que legal no programa Correio Manhã com o João Fernandes. Foi, foi. Que bacana, viu? Foi difícil, mas eu consegui. Graças a Deus. Qual bairro que você mora? Eu moro em Mangabeira, só em Mangabeira. Mangabeira, eu morei 19 anos em Mangabeira. Amo aquele bairro, tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência. Parabéns pelo prêmio. Vai pra lá, vai pra lá. Deixa eu falar com a minha amiga aqui, essa senhora simpática. Boa noite pra você. Boa noite. Qual o seu nome? É Dilma. Dona Edilma. A senhora ganhou o quê, Dona Edilma? Em qual programa? É no programa de Paulo Neto. Sim, no Correio Verdade. Ganhou o quê? Um Vale-Feira. Um Vale-Feira, que bacana. Então a feira do mês de maio tá garantida, né? Graças a Deus. No meio das mães, graças a Deus. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Qual é a senhora amora? É Cristo. Cristo Redentor. Lá morei no Cristo de 81 até 90, quando eu me casei. Lá eu aproveitei toda a minha infância e toda a minha adolescência. Obrigado, viu? De nada. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Chega pra cá, minha querida. Como é teu nome? Luzia. Dona Luzia. A senhora ganhou o quê? Em qual programa? Os três, Dom João. Olha que legal. Ganhou o Vale-Feira, o Vale-Gás e o Kip Churrasco. Isso. Então maio vai ser só alegria, né? Beleza. A senhora mora em que bairro? Tibiri. Tibiri, Santa Rita. Leva o meu abraço, tá bom? Pra todo o pessoal de Tibiri e Santa Rita. Prazer. Agora vai pra lá. Satisfação é toda minha, viu? Boa noite, meu querido. Qual é teu nome? Valmir. Seu Valmir, o senhor ganhou o quê? Em qual programa? Eu ganhei o Gás. O Gás. Vale-Gás. Sim. No Jamar Brandão. Ah, aqui no Cidade Alerta. Que bom, seu Valmir. Que bom. Vê o senhor mora em qual bairro? Eu moro no Rangel. No Rangel, né? Lá no Rangel, Vajão, né? Vajão, né? Legal demais. Bem pertinho do lado do Cristo, viu, seu Valmir? Obrigado pela sua participação. Parabéns pelo prêmio. Obrigado. Vai pra lá, vai pra lá. Deixa eu falar com a minha querida amiga aqui. Como é teu nome? Maria de Fátima. Dona Maria de Fátima. Maria de Fátima. Albino. Albino. A senhora ganhou o quê? Em qual programa? Eu ganhei o Vale Churrasco. Vale Churrasco. Foi no programa de Paulo, por reverdade. Ô, que coisa boa. Então, em semana tá garantido aqui no churrasco com a família e com os amigos, né? Com certeza. Que bacana. A senhora mora em qual bairro? Tibiri. Tibiri? Ô, não, não. Paratibi. Ah, Paratibi. Muito bem. Manda um maior abraço a Paratibi, viu? Nova Mangabeira. Obrigado. Tá certo. Um abraço. Vai pra lá. Muito obrigado. Faz companhia ali. E você, meu amigo, como é teu nome? Eu sou o Rubens do Cajá. Rubens do Cajá Rubens. Muito bem. Eu ganhei com o Paulo Neto no Correio Verdade. No Correio Verdade. Ganhei o quê? Ganhei o Vale Churrasco. Um Vale Churrasco. E ontem eu ganhei o Vale Gás com você, mas outra vez eu vou me receber, viu? Olha só que bacana. Obrigado, viu? Vai pra lá.